Certamente o Banguela é o personagem mais famoso de como treinar o seu dragão. Ele foi considerado o último de sua espécie e provou ser um dos mais poderosos dessa franquia. Ao longo dos três filmes, o Banguela conseguiu evoluir muito em praticamente tudo. Afinal, não é à toa que ele atingiu o cargo de rei. Porém, existe uma forma que ganhou visibilidade nos últimos anos. Nada mais do que a forma Asa de Titã. Quem acompanha o canal sabe que eu já fiz diversos vídeos falando sobre ela. E o que muita gente sempre me pergunta é como seria o Banguela na forma Asa de Titã. Será que ele ficaria diferente ou talvez mais poderoso? Bom, com base nesse tema, hoje eu escolhi três imagens que representam o Banguela Titã. Além do mais, no final do vídeo vocês vão escolher qual fanart ficou mais legal. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Lucas e agora vamos começar. Antes de mais nada, vamos relembrar um pouco o termo Asa de Titã. Esse nome define um dragão que conseguiu atingir seu último estágio de vida. Uma forma que deixa ele no auge do poder. Inclusive, é bom deixar claro que nem todos atingem ela, pois é como se fosse uma transformação. Onde o dragão chega em sua versão mais poderosa, aumentando a força das suas habilidades, enfim. Na franquia é notável diversas criaturas Titãs e na maioria das vezes eles são maiores e com mais experiência. Pelo motivo de serem os mais antigos e com certeza tiveram a chance de se transformar. Depois da comunidade entender do que se tratava essa forma, muita gente se perguntou, e se o Banguela fosse um Titã? Como ele seria em relação à aparência, né? Será que ele ganharia mais poder? Bom, alguns jogos até criaram essa versão do Banguela, mas certamente não é nada oficial. Apenas uma pequena maneira de tentar representar como ele ficaria. Lembrando que aí pela internet é possível achar diversas fanartes e desenhos do Banguela Asa de Titã. Por isso, eu escolhi as melhores e que na minha opinião combinam com ele. Começando com a primeira imagem, ela foi desenhada por essa artista aí, que é bem conhecida e de fato conseguiu criar um desenho simples e que define como o Banguela seria. Só de olhar, dá pra notar que ela escolheu desenhar um Fúria da Noite mais sério, com uma aparência mais velha. Faz sentido, até porque nessa versão, os dragões ficam diferentes do normal. Então, esse formato ficou muito interessante, que lembra o Banguela, mas ao mesmo tempo revela uma criatura muito superior. Eu gostei muito dessa primeira imagem, aliás, essa artista faz diversas fanartes nesse estilo e todas ficam bem legais. Vamos agora para a segunda imagem e, por incrível que pareça, eu não consegui achar o criador dela. Mas, de todo jeito, ela é uma versão do Banguela mais original, representando como ele seria dentro da franquia. Nessa imagem, é notável um visual mais colorido, com destaque na cor azul. O artista que fez essa edição escolheu um formato mais original, utilizando como base a estrutura do Banguela no primeiro filme. Inclusive, esses detalhes passam a ideia de um dragão com muito poder. Com certeza, é inspirado no modo Alpha, que vimos no segundo filme da trilogia. Cada linha azulada deixou ele bem destacado e, certamente, ficou muito bom. Diferente da primeira imagem, nessa aqui, nós podemos ver um Fúria da Noite bem evoluído, já com o modo Alpha ativado. Agora, vamos para a terceira e não menos importante imagem. Essa aqui, disparada, foi a que eu mais gostei. O criador dela vai estar aí na tela e, com certeza, essa foi uma das melhores representações do Banguela na forma Titã. À primeira vista, já é notável um Fúria da Noite com detalhes corporais diferentes, principalmente na região da cabeça. Na verdade, o que me chamou a atenção foi as cicatrizes, que dão a ideia de que ele é bem antigo e já passou por muitas batalhas. Basicamente, o artista utilizou também a estrutura do primeiro filme e essa imagem, na minha opinião, representa um Fúria da Noite ancião, como se ele fosse algum tipo de líder, por assim dizer. Podemos dizer que, na Formasa de Titã, o Banguela seria mais ou menos assim, com detalhes aumentados e cicatrizes corporais. Lembrando que, por ser uma fanart, o desenhista deu uma exagerada para passar a sensação de um dragão mais velho com muita experiência de vida. Existem diversos desenhos nesse estilo, mas esse aí ficou muito bem feito e, com certeza, faz alusão a um Banguela mais velho. Ele já na versão Titã, mas com uma aparência bem desenvolvida. Bom, pessoal, o que não me resta dúvida é que ele seria muito poderoso, como eu acabei de falar. Cada imagem possui um formato singular e isso é o que deixa o desenho ainda mais interessante, pois cada artista se baseia em alguma coisa e essa divergência resulta em uma fanart muito legal. Como eu também já disse, a terceira imagem foi a melhor na minha opinião, mas agora eu quero saber de vocês. Então, coloca aí nos comentários qual dessas três você mais gostou. Afinal, ninguém sabe como o Banguela realmente seria e nós apenas utilizamos algumas fanartes para poder imaginar. Por isso, é bom deixar claro que nenhuma delas que apareceu aqui é de fato real. São apenas desenhos que a comunidade criou e eu achei interessante relacionar elas com uma possível forma asa de Titã. Com certeza, esse vai ser um dos maiores mistérios da franquia. Até porque, supostamente, não existe nenhum Fúria da Noite além do Banguela, então não temos nem como comparar. Mas, de qualquer forma, essas imagens conseguiram apresentar um pouco de como ele seria. Então, mesmo que de maneira superficial, nós conseguimos ter noção da aparência do Banguela nessa versão. Lembrando que na internet existem diversos desenhos nesse estilo e quem tiver curiosidade é só procurar por aí. No mais, eu acho que o Fúria da Noite é uma espécie de renome e, por isso, as pessoas tiveram essa dúvida. E espero que, pelo menos, tenha dado para imaginar como seria o Fúria da Noite Asa de Titã. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse estilo de vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Confira também os outros vídeos aqui do canal. Tem muita coisa legal para assistir. Lembrando que aí na tela vai estar passando o meu Instagram e, aqui na descrição, eu vou estar deixando o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor no Discord para quem quiser. Até o momento é isso. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! 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 Tchau!